Vamos então convidar na arena já para anunciar os nossos cinco finalistas. Convido o líder da competição, Giovanni Richard. Richard, Richard Giovanni. Primeiro lugar entrou liderando e o Matias já vai registrando. Richard, rapidinho aqui, eu vou chamar você. Você já fala qual é o touro que você escolheu na disputa final. Foi uma final de escolha. Eu escolhi o touro consignado. O consignado é do condomínio, da Fortaleza, do Caio, do Arte e do Douglas. Por que esse touro, Richard? É um boi que eu montei nele na sexta-feira e se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito bem, já parou no touro, conhece ele. Bom trabalho então, Richard, Giovanni Richard. E agora o segundo colocado nos nossos painéis, o Bruno, aqui de Campos Gerais. Chega para cá, Bruninho. Segundo colocado na competição, foi o segundo a escolher o touro na final. E aí, Bruno, uma brechinha na cena, mas na final tem chance ainda. Qual é o touro que você vai passar a corda e por quê? Eu escolhi o Denver, tenho a vontade muito grande de montar nele. E se for a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Touro Denver, da companhia Leandro Bueno, para o Bruno. Vem na sua mão, provavelmente, né? É. Crava-lhe. Não, vai dar certo. Muito bem, grande. Bruno, visto colocado. O terceiro, o Miguel Alves. Goiano, chega para cá, Miguel. Ô, Goiano. Você teve a oportunidade de escolher mais três toros ali. Qual que você escolheu na final e por quê? Escolhi o Baile de Favela da BGH. É possível. Ví-lo pulando, sabe? Roda a favor da minha mão. Acredito que é um boi que combina muito com o meu estilo de montar. Eu acredito que, se Deus quiser, vai dar uma boa. Baile de Favela da BGH para o nosso grande Miguel. Provavelmente, vai vir na esquerda rodando. Quarto colocado, Lucas Nicolas Rabelo. Ô, Luquinhas, eu vi você passando a corda no touro ali. Qual é o touro que você escolhe e por quê? Eu escolhi o touro asteroide. É um boi que eu vi pular lá no Barretos. E ele veio para a direita, mas aqui o primeiro dia veio para a esquerda. E o meu coração tocou para mim nele e eu vou nele. Muito bem. O ação vai no asteroide da Monte Cristo, Lucas Nicolas Rabelo. E sobrou o touro para o Renan Júnior. Não teve oportunidade de escolha, mas eu garanto que ele gostou do touro. É ou não é, Renan? Pelo que você contou para mim ali, sobrou para você, mas é um touro que você gostou de ter pegado ele, né? Sim, sim, Thiago. Eu gostei de pegar ele porque ele deu uma boa nota para o rapaz do macaquinho lá. E eu gosto de montar em boi na minha mão. Então eu acredito que Deus deixou esse boi para mim, porque ele é bastante pulador e eu gostei de ver pular. Como é o nome do touro? É o marcante. E ele vai ser marcante para você? Se Deus quiser, eu vou para cima dele. Maravilha, o touro preto que roda aqui, é o primeiro. Vamos soltar na ordem. Esse primeiro touro já está com a sua corda, então já avança nele, Renan. Vai firme. Touro da companhia, do condomínio também. É o condomínio do Cal, do Bertola, do Caio Duarte e do Douglas. Touro marcante. Muito bem. A partir desse momento, vamos soltar do quinto para o primeiro colocado. Vale o título de Campos Gerais. O campeão daqui vai direto para o Barretão. Escolham para quem torcer. É lógico que a torcida de vocês vai ser para o Bruno. Então a partir desse momento, a CF do Brasil já liberando a nossa arena. Tocando no rega sonorização, o grande DJ Yuri. Com a assessoria do Cinquentinha. Aí vem ele, Daniel Tibirissa. It's time. O Odeio vai continuar, já tem muito pião, meu. Vai chegar até que eu vou explicar a razão. Eu cruzei uma vermelha no longo do tubarão. Mato o cavarata para pegar o banho no safanão. Mato o cobra-corão no dente, marimbondo no soplão. Faço o banho na morena chorar para conquistar meu coração. Aqui quem fala é o Daniel Tibirissa, o amigo do povo. Segura o trem, meu grande. Não acelera não, meu grande. É emoção. Dá puxado só no motor para me ver se o trem está apontado. Billy! Galera do lado de cá. Cadê os camaradas? Povão do fundão, como é que está o barulho aí? Povão desse outro lado. Yuri, cai com o ferido no povo, meu grande. Eu quero ver quem quer ir. Eu segurou, eu segurou. Pega na palma da mão. Todo mundo na palma da mão. Galera dos camaradas aqui, ó. Dá palma da mão, todo mundo. Dispulta final! Daniel Tibirissa. Aggressive Voice. São Tiago Arantes, boa noite, parente. São apenas cinco touros. Com a disputa acirada de quatro noites de rodeio. Com a próxima semifinal. Os meninos jovens, os talentos que o Antônio Carlos vem trazendo. Junto com a CF, fantástico o trabalho, por sinal. Campeões aí, campeão atual da Liga Nacional. Jovens talentos revelados pela CF. Boa noite, Aguarantes. Boa noite, Daniel. Realmente uma disputa de gigantes entre os grandes. E garante que eles, na final agora, darão o máximo de si. Uns para buscar algumas colocações melhores, como é o caso do Renan, que não tem chance de ser campeão, mas quer chegar ali em segundo, terceiro, porque a fatia do dinheiro é maior. E eles vão em busca de uma vaga para o Barretão. Vamos lá, Daniel. Ele senta a primeira, a primeira vez na Sílvia, a primeira da final. Ele pega no grampo agora, Bulldog empalhetado na venta de Boa Longa. Coppequen, Renan Júnior de Oriente, São Paulo, meu vizinho. Marcante do condomínio Fortaleza, do Caio Douglas. Vale a disputa final. Marcante marcou o início da final com os touros mandando na situação. Agora, gente, olha a articulação desse touro. A movimentação do lombo e a rapidez com que ele entra girando. Ele encortou o giro. Se você observar, a cabeça dele, ele manda para o lado esquerdo e torce o lombo rodando para o lado direito. A cabeça dele, olha. Ele manda para um lado e coloca o corpo para o outro. Aquele encurta o giro. É uma combinação que se resulta num touro bom. Furtão acionando numa disputa final. A Zep do Brasil, Cadu Everto, Zato da equipe Lucas Ligão Sabelo. Alô, Guilherme, você, moleque excepcional. Trabalho junto com o prefeito Asteroide. Tô no touro da mão de Cristo psicológico de parada. Final! Felizca! Santou o meta, seu óbvio funcionou. O Asteroide da mão de Cristo rodopendo. Ele deu um coice na mão dele. Disputa final foi embora. Asteroide da mão de Cristo. Ele deu os dois repicados no braço dele. Aparente! Ele esperava o touro na direita. Agora esse touro mentiu mais que o filtro de beleza do Instagram. Olha ele batendo as patas na esquerda. O Luquinhas achou que ele fosse na esquerda. Aí ele dá um pulo comprido e vem para o outro lado. Ele mentiu. Ele fintou. Ele driblou. E derrubou o Lucas. Campos Gerais na disputa final. Vamos agradecer Labor Life. Realize móveis e decoração. Vitarelli e Lacerda juntos na disputa final. Ele cumpre os oito segundos. Geralmente esse bar de favela rodava ali no segundo pulo. Hoje ele saiu trocando de direção. Vai rodar ou não vai? E o juiz que é o Suzuki e o Mironi conhecem de touro. Sabe que naquela posição ali, naquela situação, não é os pulos mais difíceis que o touro pode apresentar. Porém o Miguel parou no touro. Vamos ver se vai ter bandeira amarela ou não. Porque a nota dele vai chegar abaixo da média. Abaixo do esperado. 79 pontos. Miguelzinho anota o outro touro. Vamos agradecer no Multicar. Y e A Print Solutions. Juntos na festa do peão de Campos Gerais. Muito risa. Tá consultando ali com o Mironi. Porque hoje o touro não teve os seus melhores dias. Ele tem esse direito também de não se apresentar. Isso faz parte da índole do animal. O ser humano também é assim. Ele tá consultando o nome do touro? Porque ele tem essa opção, né, Daniel? Se eu fosse ele, eu ficava com a nota. Três saídas, três rata. E ele parou. E esse 79 jogou ele na segunda colocação. Yeah. É. Então vamos ver como é que é a decisão dele ali. Eu te amei. É o Mancha da LB. Como é que foi a decisão dele? Ele vai no outro. Porque ele sabe. Aí veio muito rápido o parente. Perdão. Porque a gente tem essa interação. Vem touro aí que dá mais de 90. E ele sabe o potencial dos moleques. Ele falou. Ah, vou ficar pra trás não. Quero morder a mão um pouco. É verdade. E tá ali o Bruno, lá de cristalina. Já vai passar a corda no Mancha. Então vamos ver, Daniel. Daniel. Só pra colocar na tela ali, ó. Ele tinha um segundo garantido. Descartou a nota. Olha a diferença dele para o líder. 90,25. É a nota que ele precisa arrancar nesse Mancha pra assumir a liderança. Deixa tocar! É a nota que ele precisa arrancar nesse Mancha. Sentiu você! Negou, pula, espunhou, foi. Pula fora! Daniel Tibiriçá. Negou uma vez, negou duas. Hashtag entrou no pau! Ele confia na sua habilidade e no seu potencial. Faz uma prece e agradece. Gente, o touro é o atacante e o boiadeiro é o zagueiro. O atacante, ele tenta driblar. E esse touro driblou. Ele foi pra todos os lados e olha o zagueiro que é o Miguel cercando. Vai na direita, olha o contorno do braço dele, ó. É calmo, ciente do que tá fazendo. Vai na esquerda, ele contorna o corpo e ainda abriu a perna pra esporear. Sobrou peão! Vem, nota chegando! Campos Gerais 2023 com Neta Sul. Nosso compromisso é a sua produtividade. Cicobi Credicam, mais que uma escolha financeira. Copercam, uma história de confiança com o homem do campo. Realize móveis e decorações, transformando os sonhos em realidade. Labor Life, sempre junto com você. Obrigado, Vitarelli e Lacerda. Obrigado mais uma vez, Multicar, chegando e informando a nota. É, não foi a nota que ele precisava, mas tá na disputa final. Tá com dinheiro no bolso. 83 pontos. Atenção, Yuri, prepara a umbrella da Rihanna. Esse touro aqui, ó. Ele pulou na final do Barreto desse ano. Um monstro de pulo, maquinário de pulo. Antônio Carlos chegou, já tá ali, ó, colher atento. O ponteiro sabe o que acontece. Tudo o que acontece nessa festa. Obrigado, família CEP do Brasil. Conhecemos em Divinópolis, 2007, Daniel Tibiriçá. E a CEP do Brasil tem uma história também. Sertando ele tem, véi. É todo o Leandro Moeiro. É todo o disputa final. Quando o Alves Oliveira, rasta o no brindão! Pula a mão! Manda o L! Cabe o amor! Pula a mão! Pula fora! Daniel Tibiriçá. Pula fora! Hashtag peão é peão! Segurou! Quem gostou, canjeira, pode gritar! É de se arrepiar! Vamos aplaudir! Gente, arrepia até os mais experientes. ACF do Brasil. Você é louco! Olha onde é que eles todos bateu as patas, Daniel. Chegou a cavucar, ó. Tração, 4x4 de natureza. Engatou a sexta marcha. 100 por hora. Ele colocando tudo pra dentro. Acostando tudo pro lado esquerdo. Dançando, bailando e divertindo em cima do todo. E olha que ele desce. Olha o anjo chamado Pernalouca. Que garantiu que ele comemorasse. Ele vaza de cima. Olha o Pernalouca do Sava Vida, ó. Leva a mão na cabeça do touro. E distrai o touro pra ele. 91,50. Assume a liderança. Rapidamente aqui. Moleque. Você acabou de fazer história. Luntou. Esse boi. Pulou na final do Barreiro desse ano. E trouxe um exemplo. Tá aqui, ó. Os empresários. Os prefeitos. Que confiaram na ACF. Confiaram em todos os empresários desse rodeio. Você fez história, moleque. É o cara. Quantos anos você tem? Quatro. Pra quem começa a mudar? É a mim. Pra agradecer a Deus. Ele está me abençoando. E está participando. Essa mudança ali. É a minha mãe. Pode falar o nome da mãe. Pode falar o nome da mãe. Pode falar. A mãe de Can. E... Ela é a outra pessoa que está assistindo aqui. É a coiante, né? De Can. Ela está... Toda a terceira. A gente está aí. A gente está aí nessa época. A namorada que tem. A gente está aí. Deão. Deão é deão. Deão é deão. Deão é deão. A salva de palma! Olha a situação agora. O último cowboy é o que entrou mais bem pontuado. 8,25 separam ele agora do Bruno. Então se o rige de parar no toro, ele é o campeão do evento. Ele parou nesse toro aqui, o consignado. Não significa que seja fácil. Vamos lá então. É a pressão da disputa final. Vamos! O últimounes empolgou o campeão do evento. O seu campeão é deão. Sensacional! Daniel Dinsa. Não se esquece. Isso é deão! Ele está no toro! Vai a gente... O seu campeão é do primeiro, o seu campeão é deão do bajo. Parece que mundo do ponto de fã que perguntava se ele cair. O menino que acabou de parar é campeão automático. É que já ele jogou aonde, disse, a piratinória abriu! Agora eu não sigo mal, lembra outra mão Agora ele tentou pegar, pegar até o final De quando ele não pode estar em orião Qual é a ultimização? Com o SIGMA! Para esse torcida em final de campeonato Gente, ele parou de sentar aqui Eu já sentava que ele pararia Porém, o movimento que ele colocou o corpo pra dentro Ele entrou no outro furacão Obrigado a focar no toro Olha como o esporte é imprevisível Ele estava favorito ao título Olha ele colocando o corpo pra dentro E aí ele coloca a mão no toro Observa a mão dele, ó Pum, colocou E agora, você quer batir? Ele coloca a mão no toro E o que valida a montaria Uma pena, pela disputa final Está com o dinheiro do outro Está com saúde, está bom pra outra Vocês fazem parte da minha história Eu peço agora, não é pra mim Eu peço pra cada um de vocês Nessa arquimancada aqui dessa festa Uma salva de palmas pro povo de Cangerê Povo animado Hoje, seis horas da manhã O banco tava gemendo na avenida Uma salva de palmas e um brito pra vocês, Cangerê Até o ano que vem, galera Se Deus quiser Amo vocês! Valeu, Cangerê! Valeu, Cangerê! Valeu, Cangerê!